E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay. Dessa vez, Garen Mid, mano. Metei um Garen Dana aqui, eu tô ligado que a rapaziada gosta muito de Garen, mano. Então vamos fazer um pouquinho de Dana. A gente vai jogar contra um Veigar, mano. Vai ser meio complicado pegar ele, porque ele tem um stun. Mas, a gente dá o nosso jeito, né? A gente tá de Ignite pra isso. É pra matar, explodir o maluco. Bora. Tamo jogando aqui com o Heigar, mano. Com o Fulkeira, Seed Game, Play e Vux. Todo mundo do canal vai tá na descrição, todo parceiro aí do nosso canal. Só cola lá, que é nóis. Falar um pouco do Garen aqui, mano. Garen, se não for atingido por dano ou habilidade por 9 segundos, ele regenera 13 de vida a cada 5 segundos. Então, tá vendo esse bagulhinho verde nele? Ele tá regenerando vida. Só não tá corando porque ele tá full life, né? Seu Q, você ganha velocidade de movimento e dá uma espadada na cabeça do maluco e dá silence. Seu W, você tem uma passiva que você vai acumulando armadura e MR quando você vai matando os minions, se eu não me engano. É, matando os minions. E quando você usa ele por 2 segundos, reduz o dano em 30%. Seu E, você começa a gerar o famoso Beyblade. Ele vai dando dano depois da quarta gerada, se eu não me engano. Deixa eu ver, ó. Campeões inimigos atingidos por 4 giros, perdem 25% da sua armadura por 6 segundos. Então, fora que você vai fazer dano, você vai girar no maluco e vai tirar a armadura dele. E o seu ult, simplesmente cai uma espada do céu e dá na cabeça do maluco. Tem uma passiva ali que os ataques básicos causam 1% da vida máxima com dano verdadeiro. E o dano da ult é baseado na vida perdida do alvo. Então, você dá o Q, fica girando. Acabou o seu giro quando você, tipo, tiver tirado bastante vida do maluco. Deixa ele me dar o decreto no auto-ataque que é melhor. Você uta, mano. Quanto mais vida você tirar do cara, mais você vai dando no ult. E é aquilo. Eu vou jogar safe zone aqui, porque, tipo, é um Veiga. Ele já me dá zone no auto-ataque e me dá zone nas skills. Então, eu não vou ficar perdendo vida à toa. Eu vou ficar ali, ó, recuperando minha vidinha de boa. Quando ele vier me pocar, eu já vou ter recuperado alguma coisa. Mesmo que eu perca minions, pelo menos se eu pegar XP, tá valendo. Ele pegou o level 2 ali. Faz o que eu faço besteira. Se ele fosse rápido, ele conseguiria ter me dado stun. De boa. Vamos abrir o E. Ah, trolei. Dei meus click. A wave sempre vai ficar avançada pra ele, porque ele tem que destacar o Q. Então, ele vai acabar puxando os minions. Isso aqui a torre vai pegar. De boa. Ficou com medo ali. Achou que eu ia pra cima. Aqui é o bait dos baits. Fiddle tá vindo. Vamos parar o nosso E. Cinco segundos pro Red de novo. Dá tempo do Fiddle chegar. First Blood, mano. Gasta Flash, gasta Ignite, gasta tudo. Porque pode ser que não tenha outra oportunidade. Ficou pro Fiddle? Ficou. Mas tá de boa. Ele gastou Flash, gastou... Ahn... Gastou tudo. Então, o Orph, mano. Fiddle tá dando aquela puxada aqui de boa. E é aquilo. A gente vai voltar com aquela Rex Drinker. De First Item. Só pra gente poder tancar ele um pouco. O Fiddle puxou comigo. Deu bom. Hum... O Top morreu. Gastou tudo o Top. Se eu não me engano... Eu gastou Flash ele, mano. Eu não reparei, mano. Acho que ele gastou Flash. Sei lá. Ou só o Phantom. Rex Drinker. Vou fazer dano, mano. Bora. Cadê? Não deu pra voltar com ela. Porque a gente voltou muito cedo. Mas... De volta com uma Pink. E 5 potes, mano. Porque... Pocar a gente, ele vai pocar muito. Vai forçar muito. Ih, mané. Tem um... Tem um... Um Kazika level 3 ali, mano. Kazika tá tiltado, hein. Isso não é level pra gankar, não, hein, Kazika. Gankar não. Dá invente, não, hein, Kaziks. Mas não Fiddle, que o Fiddle tem Fear. Tem as paradas todas, mano. Ah, ele foi pelo Top. De boa. Ó, então você tá vendo? Ele sempre vai manter avançado. Flashou. Muito bom. É, ele não tinha flechado naquela hora. Ele tá meio que com medo. Porque, tipo, o Fiddle apareceu. Agora o Fiddle apareceu de novo. Toda vez que eu usar o Q. Ele vai dar o stunzinho. Óbvio. Pra eu não chegar perto dele. Porque eu ganho esse move speed. Então... É a única coisa que ele pode fazer. E ele tentar me pocar, mano. E eu tenho cinco potes pra isso. Olha lá. Toda vez ele tem que fazer isso. Porque se eu for nele... Ele vai tomar muito dano. Então ele tem que ficar precavido. Só que o meu Q volta toda hora. O stun dele não. Tem essa diferença. Deixa ele vir farmar esses aqui de trás. Que ele vai farmar aquele ali. De boa. Achei que ele ia me dar o Qzinho. E como eu não gasto mana, eu posso usar minhas skills à vontade, mano. Bora. Tamo até na frente do farm dele. Pelos ganks. Pela pressão que colocou no início. Se pá, eu vou tentar dar uma puxada na lane, mano. Ó. Agora ele já foi mais esperto. Viu que eu tava beitando ele. Vamos botar. De boa. Eu tenho dinheiro pra rexdrinker já. Vamos curar um pouco aqui. Vamos ver se a gente consegue puxar aquilo ali. Até dei um decreto nele ali, mas... Nossa, perdi aqueles minas todos. Fazer o quê? Acontece. Bom, base. A rexdrinker vai ser bom. Porque a level 6 ele vai tankar... Ele vai me ultar. E a rexdrinker vai tankar praticamente o ult dele. Então... É uma boa. Comprar uma bota. E mais pot, mano. Só vamos. Vamos pro duela. E aquilo. Ele é late game, mano. Quanto mais ele forma, melhor. Então eu tenho que tentar colocar essa pressão. Sempre que voltar meu flash... Eu conseguir fazer uma jogada em cima dele com QE... E tirar, sei lá, metade da vida... A próxima jogada com flash... É kill certeza. Quando eu tiver ult, óbvio. Porque ele já vai tá com pouca vida. Então... Ele vai perder muita coisa. Hum... Esse casica vai aparecer top, hein. Tô sentindo. Perdi. Temos ult, ele também. Temos ult, ele também. Perdei uma catapa, mas não tomamos o W dele. O Fiddle tá ali, mano. Ele vai guardar. É, nossa. Ficou pro Fiddle. O Fiddle percebeu que... Ele ia ali e ia guardar. Porque ele foi naquela direção... E já ultou. Então, tipo... Ele usou até o fantasma, mas não tinha mais pra onde ele ir. Então, o Fiddle tá dando aquela acampadinha de leve. Na lane aqui ia tomar pressão. Então, suave. Muito bom. Eu tenho que tentar sair daqui, mano. Eu acho que eu vou lá naquele top. Tentar dar uma ajuda lá, mano. Se eu conseguir chegar lá é sucesso, hein. Até eu chegar lá eu já tô full life. E eu tenho flash, mano. Será que tem ward aqui? Só vai. É, nossa. Matei. Ele ainda tentou flechar ali pra pegar o Galer, mas é nóis, mano. Merda. O Kazequeira tava aqui já, mano. Que merda, mano. Vamos voltar correndo que o vídeo lá já puxou, mano. Acho que eu vou tentar fechar a Malmordius logo de cara. E eu gastei flash. Então, eu não tenho esse all-in. Esse hard all-in pro... É, você errou quase tudo, mas tá de boa, mano. Ele vai querer me ultar. Mas eu tô... A Hex dele ainda tá... Pra ativar. Hum... Ele me deu o K. Então, não resetou a minha passiva. Opa, não matou. Tanquei um pouco ali, com o meu W. O aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Ah, gastou R. Muito bom. Ele achou que teria dano pra me matar, mas não foi o suficiente. Então, é nóis. Deixa eu ver aqui o negócio. Vamos fazer a bota de MR, porque... Saiu como é, né? Até chegar lá eu já tô full life. Nossa, olha quanta gente no mid, mano. Ah, mano. Eu dei silence nele e não... Não saiu, mano. E ele deu flash assim mesmo. Só vamos, time. Meu Deus, Kha'Zix. Ah, mano. Pega ele. Eu nem vou atrás, mano. Se pá, eu pego assistência nisso aí. Eles não mataram. What the fuck, mano. Tá de zoa. Ah, não peguei nem assistência, mano. Por que pariu? Eu só vou puxar. Eu tô com bota de MR, então eu saio do stun dele muito mais rápido agora. Então não dá tempo dele combar o W. Se eu ficar clicando pra sair, não dá tempo. Bora, tô indo bot. Meu Deus. Tá de zoa. Tá de zoa. É, o bot assim, não conseguiu acompanhar, tá ligado? Então... Não tive muito o que fazer, não. Ele vai tirar a minha pink. É, mano. Tô tentando dar o máximo de roaming possível. Bot é onde tinha mais controle de grupo, mas não conseguiram. Então suave, mano. Opa, não peguei com a tapa. Normal, né? Já não pego com a tapa nunca. Vou pegar agora. Vamos ver como foi a luta lá no top. Pegaram. Muito bom. Ah, vou ver se eu fecho a malmordes logo. Porque... Quanto mais RMR eu fechar, mais rápido melhor. Tamo na frente do farm dele ainda. Tamo com mais participações. Tamo com 3, ele com 1. Então tá de boa. Tá indo bem. Pra lane que é, tá indo bem. Nosso roaming não é tão bom, porque a gente é um Garen. A gente não tem mobilidade. A gente tem o Q pra correr, mas quando a gente chega, só se a gente tiver flash. Como eu tinha no top. Será que eles vão trocar, mano? Mano, deixa ele lá, mano. E eu tô puxando, mano. Teve treta no bot. Morreu os dois. Esse cara tá de quê? Bastão 10 zeros, né? Beleza. Nice. Mataram o Veigar lá, mano. Ué, eu errei os três? Foi isso mesmo? Bom que eles subiram lá, mano. Vou subir, mano. Porque o Fiddle tá pedindo ajuda no Red. Se ele tiver lá, dá bom pra nós. Eu já cheguei lutando na cara dele, porque eu achei que ele ia pular. Pelo menos se ele saísse em vida, dava bom. Porra, pegou ainda isso? Deveria ter usado meu W. Achei que eu tinha desviado, mano. Mas pegou, mano. Ô, louco. Parece que eu vou pro bagulho, mano. Tem Blue deles, mano. Vou dar uma arriscada ali, mano. Se pá, eu uso o meu Flash pra sair. Vamos ver. Muito arriscado isso aqui. Porque o Kazika já tá vivo, mano. Ó, ele tá lá ainda no mid. Não tem Smite. É nosso. Sei que a gente não precisa de mana, mas se a gente tirar do Kha'Zix ou do Veigar, já é worth demais, mano. Tá usando skill ali. Pra ver se tem alguém. Tem minha Pink, meu parça. Aí eu vou pro outro canto, né, brother? Você tem que ficar de olho no Ve... Ah lá, o Kazika foi lá. Tem que ficar de olho no Veigar toda vez que ele... for usar o... Ah, mano. Passei por outra Pink. Eles tão me vendo, mano. Tem uma Pink aqui, mano. Vou ver se eu consigo tirar antes que o Veigar desse. O Kazika tá top. Ah, achei que ia ter coisa aqui. É nosso. Muito bom. Toma. Eu largo logo o Ignite, filho. Comigo não tem caô. Pode flechar, pode usar Fantasma, pode usar o que quiser. Mas eu vou snowballar isso aqui, mano. Bora, Drag. Bora, Drag. Que rapaziada quer. O Fiddle faz aquilo ali bem tranquilo. Se o bot ajudar lá, mano... Eu consigo puxar isso aqui. É worth demais. Porque o Kazika estava no top ainda. Tá vendo? Se a gente pegar Drag, mais Torre, mano... É mais Worf do que só Drag, né? E pode usar o seu Q na Torre. Olha aí. Drag, Torre, Kill. Nossa, tá muito bom pra gente. E o Veigar não tá conseguindo crescer. Não tá conseguindo aparecer no jogo. É aquilo. O Garen, ele é como se fosse um Galho antigo. Que ele necessitava muito de Flash. Se você for fazer um Garen com dano, você vai utilizar muito seu Flash. Mas é aquilo. Utiliza pra matar. Porque se você não matar, você vai perder sua vantagem. Então, vai com tudo, mano. Aqui é sucesso. Vamos fazer... Maiomos. Letalidade com velocidade de movimento, né? É o que a gente precisa pra alcançar os caras. Isso é muito bom. Estamos na frente do farm. Seis participações. Vamos voltar lá pro mid. O bot parece que tá perdendo. Pelo menos no farm. Min kill não, mas... No farm ele tá. Mas o Fiddle ajudou bastante lá. Eu também fui. Então... Tem que tomar cuidado. Que o inimigo tá forte. Só que eu quero ir nesse top. Que eu quero dar vantagem pro Galha. Porque o Kazik já gankou muito lá, mano. Cadê ele? Foi base. Foi B. Ele voltou, mano. A gente dive. Com o Fiddle a gente dive. Vai levar. Hum... O Fiddle veio ali. Nossa, ele dois flechou, mano. Muito bom. Mas... Não acreditei que ele ia flechar, não. Deu muito bom isso aqui. Mano, eles fizeram o Arauto. Na nossa cara, mano. Ou eles soltaram o Arauto? Eles soltaram o Arauto. Tô trolando, mano. É, eles tão forçando o bot, mano. É, você acalma aí, Ez. Na moral. Eu vou matar esse Arauto. Bora, partiu. Será que dá pra ultrar no Arauto, mano? Eles tão aqui dentro, mano. Aqui, ó. Uta. Nossa, eu não consegui ultar. Não precisei ultar nesse. Uta. Utei. Ah, mano. Eu tomei silence do Mausa. Por isso que eu não consegui ultar, mano. Que bad, mano. E eu morri pra quem? Morri pra Zaya. Zaya tava forte, hein. Ela ainda me deu neutralizada. Eu tava 5-0. Badson's, badson's. Vamos pra mais dano. O que a gente pode fazer? Acho que eu vou meter... Só isso de letalidade. Isso aqui pra move speed. E eu acho que eu vou meter crítico. Porque o E do Garen crita também, tá? Se vocês não sabem. Não sei se diz aqui. Mas o E dele dá crítico. Então, se você me meter crítico. Machuca, filho. Posso botar um Malho também. Que vai me dar um pouco de dano. E vai dar slow absurdo nos caras. Mas eu tô muito na dúvida. Eu não vou cobrar nada, mano. Vou deixar aquele gold guardado ali. Pra... Uma GPC. 200 de gold que falta. Nossa, ele vai comer o Fiddle. Falei. O Gale é tanque. O Gale não tem dano direito. Até matou. Mas demora muito pra matar. O Veiga tá lá também. Pra gente pegar essa Thalia vai ter que ser com flash, mano. Thalia não. Zaya. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se pá, eu vou ter que gastar meu flash aqui, né? Nossa, muito bom, Zaya. 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 É, eu imaginei que eu gastaria meu flash aqui. Ah, ele correu. Pega lá, filhão. Só foi afastar o maluquinho. O maluco tá level bem mais baixo que o meu. Tá 12, olha lá. Eu tô 14, mano. Pô, mano, esse maluco tá free, mano. Olha isso, o maluco tá levando T2. É, vamos ter que pegar. O problema é quando a gente chegar nele, ele vai ultar. Será que ele já correu pra cá? Já foi embora, mano. Pô, eles ficaram lá na jungle, mano. Aí que abre o rolê, mano. Como se a gente segura uns minis. Acho que a gente não leva aquilo ali, não. Se pá... Caralho, ela tá lá. Ele não tinha flash. É, mano. Simplesmente o jogo tá vindo e embolou pros caras, mano. Só eu que tô forte e o Fiddle. O bot, pelo amor de Deus. Pelo menos o Galho, parece que tá tanque já. Vamos lutar de shield, mano. Tinha que dar uma olhada drag. Nossa, tem um show aqui. Deixa eu lutar logo, mano. Porque o bagulho é louco, mano. Ele morde alguém ali e já era. Não tenho flash. Ah, mano. Esse bicho aqui me dá muito slow, mano. Nossa, meu. Eu tô morrendo. Mano. Nossa, eles ficaram batendo no dragão, mano. O Fiddle já tinha saído do dragão. Pra ajudar na luta. Eles não ajudaram, mano. Aí, agora foi pra luta. Nossa, que bot lane perdida, meu Deus. Vamos fazer crítico, mano. Vamos fazer crítico mesmo que a gente tem que explodir, mano. Tem que explodir de cara, tá ligado? Ah, assim, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho que fazer velocidade de ataque. Tem que ser... Eu vou fazer dançarina pra me dar um pouco de... De sustenho, mano. Eles bombaram. Esse que é o problema. Mano. Bora. Um segundo não vai dar tempo, não. É, mano. A gente vai ter que tentar ficar no pick-off mesmo, mano. O único problema é essa zaia, mano. Os outros até demoram pra matar, mas o... O coisinha, o show, mano. Minha prioridade não é ele, tá ligado? O maluco fez um malho. Tipo assim, eu acho que não... Sei lá, sei lá, mano. Acho que não tem muita necessidade, não. Bora. Eu vou guardar meu flash. Eu tenho que guardar meu flash pra Thalia. Se eu der o flash nela, já era. Não tem o que ela faça. Porque o tempo do silence é o tempo de acabar meu E. E eu dou o ult. Então, se eu conseguir dar um flash certeiro na cara dela e já dar o E, aí é kill, mano. Suave. Rex Drinker é nóis. Rex Drinker salva vidas. Já, já. Eu tô full life. Guarda passiva. Tranquilão. Hum... Eu tenho flash. Vai, meu. Tá, vai. Utei de novo. O que que eu fiz? Eu dei um auto-ataque nele pra tirar a passiva. Zaya. Passa aqui, Zaya. Eu posso estar sendo baitado pelo Veiga. Mas se ela passar aqui, ela vai chorar. Nossa, ela tá aqui, mano. Toma. Toma. Largo logo o Ignite, mano. Tem que ser no pick-off. Ela usou certinho o ult no meu Q. Por isso que eu não pegou o Silence. Senão eu teria matado bem antes. Tem que ser só no pick-off. Ela tava ali, mas ela tava no nosso blue, mano. Achei que ela não ia estar lá, porque o meu bot já tava aparecendo, mano. Apesar de que ela sola os dois sozinha, mano. Ela contra os dois, ela sola. Então... Solar sozinha é foda, né? Óbvio que é sozinha. Se é solar, é sozinha. O problema são bonecos com mobilidade. Pra eu pegar, fica meio difícil. Pegou, pegou. O cara tava de GA, mano. Ah, mano. Quem é o ultai, o ultai chora. Cadê? A Fido tá viva, mano. Não tem o flash, tem que tomar cuidado. Porque senão eu vou só caetado pela Sazaya. Ela tá muito grande. Ih, mano. O Cazicão tiltou ali. Meu Deus. Morre. Na... Time, ajuda! Zai! Mano, o time não tá... Ai, o time não tá acompanhando. Só o Fido tá me acompanhando, mano. O botchelian tá um pouco perdido. Ainda bem que não tem Baron por enquanto, né? Se não... O problema é defender a mid agora. Acabar morrendo aí, mano. Ainda bem. Demorou muito pra dar B. 50 de crítico, mano. Hum... Eu vou fazer o colhedor por causa do AD. E é aquilo, né? O Garen dano você não vai tankar, né? Como normalmente um Garen faz. Sendo que se você pegar o Romalook já era, mano. O Picoff é certeiro, mano. Bora. E é aquilo. Toda vez que o... O Mousahamil tá, mano. Eu vou tá lascada, mano. Nossa, mano. Eu acho que eu tirei bastante vida, hein. Esse maluco aqui, hein. Valei. Mano, eu vou voltar, mano. Nossa. Ainda tem chance de critar no auto-ataque, né? Quando eu tô lutando com os caras, então... Fazer crítico também é bom por causa disso também. Bora, menino. Chega, hein? Mano, eu tinha que ir ali ajudar o Fido, mano. Meu Deus. Ah, o cara já ultou, mano. É, esse Dragon aí não tem nem o que eu fazer lá. Mesmo sem ult... O... Os caras me param muito, mano. Vai fazer o que aí, mano? Sai daí, pelo amor de Deus. Vamos pegar Red, mano. Eu não vou deixar esse Red para o Z, não. Fido não necessita tanto de Red. Mais o Blue mesmo. 40 para o Flash, mano. Tem gente que... O que vai ser o seguinte, mano. Vai voltar o Flash. Vai vir Barão em 50. Eu tenho que tentar dar um pick-off nessa Zaya. E a gente dar Call de Barão. Vamos ver se eles vão aparecer aqui. Só um que é, sabe que mata. Ué, ué, ué. Ah, ele tava... Ah, a Zaya tava lá. Muito bem. Entendi. Eu falei, ué, por que que ele ultou aqui? Meu Deus. Nossa, olha o dano que eu tomei dela, velho. Meu Deus. Nossa, meu ult não saiu. Ele me mordeu. Meu time não vai ter dano pra matar. Pior que a Zaya vai matar todo mundo. O Z não tá nem... O Z calecou. Deu ruim. Fido vai ter que salvar com uma ult. Pior que nasceu o Baron. Nossa, foi bad minha também. Não era pra eu ter morrido. Eu sei que os caras tão bem mais fortes que a gente. Então não era pra eu ter morrido, entendeu? A culpa também é minha. Vai fazer o quê? Já tão lá no Baron. Eu ainda tenho meu flash. Cantei a pedra errada que eu... Ué, por que que o Vigar não tá ajudando os caras lá, mano? Eles deram o TP lá agora. Será que eles começaram agora, mano? Mas mesmo assim, como isso agora não dá tempo não. A Zaya é muito forte que ela dá. Mesmo assim, se eu der um flash que é nela, eu consigo matar. Eu só não posso tomar ult do Malzahar. Aí dá ruim pra mim. Esse aqui tá morto. Eu nem precisei gastar flash. Um já deu mole. Um já perdeu o Baron dando mole. E a gente ainda tem flash. Então a gente tem uma chance, mano. Tem uma Zaya ali. Foda que se eu for lá correndo, mano, eu vou tomar o Silence do... Foda que se eu for lá correndo, mano. O Zaya tá segurando de lá os minions. É, mano, eu matei bastante gente ali. Tirei bastante Baron. O show eu acho que perdeu. O Kha'Zix tava de A, voltou. É, eu acho que só tem o Kha'Zix mesmo. Eu acho. Deu bom, deu bom. Não deu tão ruim, não. E quando a gente fechar o colhedor, ele vai dar quanto? Mais 20 de crítico, mano. Então suave. A gente ainda vai... Já tá com o Kodal em 40, já tá bom. Só que aqui, Lodinho, não tem mais flash. E 2-5-5 é muito tempo, mano. Moral. Só que esse cara tinha GA de novo, mano. Já salvou ele segunda vez, mano. Isso que é Badson's. Nossa, tem um... Um show aqui, mano. Só o Kha'Zix tá de Baron. De 900, é 2-300. Se pá, eu podia fazer um GA também. Mas se eu for daqui, no momento, não tem lugar pra botar esse GA. O Kha'Zix vai vir por baixo. Nossa, tomei. Eles querem me matar. Morri. É, mano. Ah, o Kha'Zix me matou. Bad. Vai morrer todo mundo. O Kha'Zix não bate, mano. Isso. Meu Deus. Tá passando mal meu time. O foda é que os minions estão levando nossa base. Então, essa luta, além da gente ter perdido a luta, foi muito ruim. É o que eu falei. O Garen, tipo, você tem muito dano. Mas, se chegar uma hora que o time dele tiver muito controle de grupo. Tipo, Mausaha, tem ult. O show ali, tem o slow dele. Tem o Kha'Zix. Tem um monte de coisa. Você não vai conseguir entrar. Então, é só flash, pick-off e sair. Lógico, se meu time estivesse ajudando um pouquinho. Se meu time estivesse um pouquinho mais forte. A gente até conseguiria ganhar as lutas. Mas, o EZ não tá conseguindo bater. A Zaira não... A Zaira... Se eu fosse a Zaira, no caso, eu largaria o EZ. E ficaria ou com o Fiddle, ou comigo. Ou até com o Galho. Dando controle de grupo. Dando um peel, tá ligado? Não pro EZ, porque o EZ não tá conseguindo dar dano. Então, em algumas situações, você tem que desistir da... Não é desistir da DC. É você focar no que o seu time precisa mais, no momento. Eles vão vir de drag agora. Dragão Infernal. Tem nem como lá contestar. Eles fazem bem rápido. Aí, já fizeram. E vai começar a vir em Super Minions. Então... 94 pro Flash. Esse meu Flash tem que ser pra Zaya. Só que o maluco tá jogando até que bem. O maluco tá se posicionando legal. De boa. Já tem um Gold pra comprar. Ele não precisa mais farmar, não. Cara, nem usei aqui. Usei lá do lado. Acho que eles vão ruxar mid pra puxar Inib. Vamos ver se a gente consegue dar B aqui. Vamos dar B e vamos voltar de... Elixir, mano. Só que eu vou voltar com esse Elixir aqui. Que ele dá tenacidade de vida. A D. Eu já tenho dano suficiente pra matar pelo menos a Zaya. Eu acho. Apesar de que ela tá de sedenta, né? Não sei. Deixa eu ver. Não, eu tenho dano pra matar ela, sim. A não ser, tipo, como usar Ramiult, entendeu? Aí, tipo, para o meu dano inteiro. Não tem o que fazer. Mas eu já vou comprar o Elixir. Acho que eles vão puxar top. Porque tem muito Super Minion no bot. Eu que deveria tá lá. Não aqui. Não vou conseguir passar. What the fuck? O VH me ultou, mano. Mas a luta é nossa. Pelo amor de Deus. Boa, Zé. Conseguiu bater, pelo menos. A luta foi muito nossa. Nossa, foi muito nossa a luta. Ô, o VH não consegue sair do galho, não. Era só a Zaya acertar, mano. Tem Ward ali, eu acho. Cadê ele, mano? Matou, 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 matou. Tá bom, tá bom. Deu boa uma luta, mano. Conseguiu ganhar uma luta. Eu gastei meu Flash pra matar o Shou. Antes que ele soltasse skill. Acabou que o VH me ultou. Ele guardou o ult pra mim. Vocês podem ver que os malucos tão guardando o bagulho pra me acertar. Porque eu sou o único que tô forte. E eu consegui dar o... Um pick-off na Zaya. Vocês viram o dano. Eu não preciso de um LX de dano pra matar ela. Um Q é... Quando chega no quarto, é que tira a armadura, filho. Como você tá full AD. Os malucos só choram. Não tem o que fazer. O boneco é muito quebrado. Fazendo assim, full dano. Só que tem esse problema. Ele é muito fácil ser parado. Então, tipo... Você vai jogar, tipo, ranked. Não vale a pena. Porque o nego vai querer te reportar. Caso você não consiga fazer nada. Mas... Eu tenho conhecido que subiu pro Diamante de Garen. Ele jogava de Garen top, mid. E subiu pro Diamante, mano. O maluco... Jogava fino do fino, tá ligado? Eu vou subir por causa do Baron. E eu sou o único... Único não, né? Eu sou o que tô mais forte. Apesar de que eles já startaram o Baron. Roubou. Nice! Ele vai comer o EZ. Nossa, pior que a luta deu ruim, hein? Eu sou ele que tá o inimigo. Neutralizado. Aca a luta não deu bom. Ah, mano. Se eu tivesse meio homus agora... What the fuck? Ah, que caô, mano. É, eu só vou sair, mano. O EZ, ele leva isso aí. Vamos pegar um Blue e defender. Eu perdi muito tempo matando... O Show, mano. Nossa, o KZZ Hot ali tá segurando, hein? Ah, o Inib voltou. Muito bom, muito bom, muito bom, Inib. Vamos, não deixa. Ainda tem jogo, mano. E como o Fielder roubou o Baron, mano. Tudo nosso. Mas dá pra gente segurar mais ainda, mano. O cara tá 15, não. O cara já tá full build, então... Ele deveria ter feito o Sterak, mano. Porque... Não sei se ele não percebeu que eu tô full AD, mano. Não é possível. Não é possível que ele não tenha percebido que eu tô full AD, né? E eu tô de Baron, então eu volto rapidinho aqui. Sem possibilidade de eu ser pego, mano. Ah, 80 pro Flash. Preciso do meu Flash pra matar esse... Pra matar essa Zaya rápido. Tipo assim, pra garantir que ela morra. Porque depois que pegar o Silence, ela não flasha, entendeu? Um minuto. Flash. Nossa. Nossa, minha vida. Meu Deus. Meu Deus. Botlane sai daí. Nossa, a botlane tá perdida, mano. Toda mal posicionada, mano. Deve ter tomado o pick-off ali agora, mano. Pick-off, muita gente me pergunta. Pick-off é quando é pego fora de posição, tá? Tipo, você tá andando na jungle ali, tá vendo? Não tem visão. Você sabe que os inimigos tão mais fortes, tão avançados. Então, você morrer ali, você tomou um pick-off. Você foi pego fora de posição. Eu tenho que vir pelo flanco aqui, ó. Pelo lado, mano. Só que eles têm Ward, mano. Esse que é o problema. 9 pro meu Flash, mano. Eles tão me vendo, mano. Eu tenho que correr, mano. Nossa, mano. Vou ter que correr, mano. Porque o Kha'Zix tava por trás. 3 segundos. Peguei, mano. Muito bom. Nice, me salva. Fiddle veio. É nosso. Tudo nosso. What the fuck? Mano, ele me engoliu, mano. Ele me ultou, mano. A luta é nossa. Caralho, Cid. Você errou essa ult, Cid. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O maluco slow andando reto. Mano, eles tão gastando muita coisa em mim, cara. Muita coisa. Não pegou. Nossa, ele tá demorando pra soltar. Tá dando tempo do pulo do Kha'Zix. Por que ele estourou aquilo aí? O Kha'Zix vai pular ne... Acho que ele ia pular nez. O Ezio também achou pra ele recorrer. Bom, bom. O Fiddle tá puxando lá, enquanto os caras foram top. O problema é esse. Se eu morrer, a gente não consegue progredir em nada. Eu vou nascer em 12. Dá pra segurar muita coisa. Os caras tão top. Os dois tavam top. Se fosse um AD ali... Não, o Vegard já voltou. Se fosse um AD ali, tinha conseguido levar. Vou pra mais Elixir. Bora. Mano, você acha que eu vou deixar os bichos ficarem batendo na torre até você chegar? Ah, o Zezer Hot segurando. O Zezer Loura é foda, mano. Vamos puxar aqui. Qual o próximo objetivo? Drag. Drag vem antes do Baron. É, vamos ver. Nesse momento do jogo aqui, a gente vai ter que tentar manter as rotas avançadas. E tentar jogar recuado, mano. E, sei lá, lutar por um objetivo. A teamfight deles é muito mais forte. Sendo que, levando em consideração forte, porque eu tô bem mais forte. Só que eles usam tudo em mim. Então, eu sou full dano. Eu poderia vender alguma coisa aqui. Na real, eu poderia vender a bot e fazer uma Esterack. Mas, não, Esterack não, porque eu tenho mal-morte. Então, não vale a pena não. Tá de boa. A build tá de boa. Só vou ficar lá perto do... Nossa, Zezer foi pega. Isso é um pick-off. Isso é tomar um pick-off. O Malzahar também tomou. Então, um por um. Ih, mano. Tá passando um carro de vendas aqui na minha porta agora, hein, rapaziada. Vocês já estão ligados? Toda gameplay passa alguma coisa na minha porta? Então, é nice. Eu tenho homos, mano. O problema é eu ir pra cima dessa Zaya e tirar tudo dela, mas morrer. Então, meu time não vai conseguir dar... Fazer nada com ela. Tá vendo? Olha lá. Ela me kaita com o ult e com tudo, mano. Nossa, Zayra. A Zayra não tem ult. Acabou o jogo. Perdemos. Nessa call aqui, a gente perdeu, mano. Numa call que eu tentei matar o maluco e o maluco me kaitou. Tipo, ele na verdade só apertou R, me deu 3, 4 hits e eu morri. Mas, de qualquer forma, a culpa também é minha. Eu poderia ter, sei lá, esperado uma oportunidade melhor. Um flash, um próximo flash. Mas não esperei. Tentei dar o engage. Independente se o time deu dano ou não. Porque eu não mostro gráfico de dano, mas é óbvio que eu fui... Meu Deus, Zayra. Que que é isso, mano? Senhor. Independente se meu time deu dano ou não. Qualquer partida que você perca, a culpa também é sua. Então, é nóis, mano. Foi uma partida legal. Aqui não vai dar tempo de ninguém nascer, não. A Zayra tá gigante. Mandar até um WP aqui. Mas eu vou mostrar que o cara é forte, mano. Imagina se, sei lá, meu ADC conseguisse dar dano ou algo do tipo assim. A partida, certamente a gente teria ganho. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like aí que ajuda demais na divulgação. O canal da rapaziada toda aí vai estar na descrição. Só dá aquela moral. E se você não é inscrito no canal, tá assistindo pela primeira vez, se inscreve pra ficar sabendo. Sempre que eu posto vídeo, posto vídeo todos os dias. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou e é nóis.